A construção da ponte de Guaratuba atingiu a marca de 70% de execução, entrando em uma de suas fases mais complexas e decisivas. O grande destaque do mês é o início da instalação dos cabos de aço, conhecidos como estais, que sustentarão a parte central da ponte. Essa etapa é crucial e indica que a obra se aproxima da sua conclusão. Outro avanço significativo foi a finalização da concretagem da última das 64 estacas marítimas, que compõem a fundação da estrutura no fundo da baía. Nos acessos, as obras também avançam. Do lado de Guaratuba, o trabalho se concentra na construção de uma rotatória e no rebaixamento de um morro para suavizar a rampa de acesso. Já do lado sentido de Matinhos, as equipes preparam o terreno com serviços de drenagem e terraplanagem. Com 1.244 metros de extensão, quatro pistas, ciclovia e calçadas, a ponte tem previsão de entrega para abril de 2026. O investimento do governo do estado é de 386,9 milhões de reais. A obra, que funciona 24 horas por dia, eliminará a necessidade da travessia por balsa, reduzindo drasticamente o tempo de deslocamento entre as duas cidades. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.